Vai gravar logo agora que eu já tomo isso pra eu passar vergonha na internet? Não, vai lá. Oxe, os primeiros eu tava com uma clipe. Vê se você gravar já os primeiros, mano. Já tá indo aqui. Já tá indo. Vai dormir aqui, porque você errou com os braços ficados. Tá gravando? Tá gravando, pai. Aí, pai, eu já fiz um gol de sergio. É aqui, pai. Pegadão. Aqui, agora? É. Segura aqui, pai. Pega pesada, filho, vai. Você vai ficar com o homem. Três. Seguinte, rapazada. Vamos lá no treino feito aí. Primeiro dia de treino. Você nunca treinou na vida, pai? Não, eu fiz academia três dias. Três, Três. 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 Cinco. Três. Ultimamente aí, não, cuzão, faz uns anos que eu não faço esporte, sedentário, dormi tarde, às vezes dormindo de manhã, só acordo tarde, não alimentava direito, álcool de quinta a segunda, entendeu, cuzão? E o que que tu fez? Quando eu era menor eu praticava um esporte, que eu jogava um futebol, tá ligado? O que que te deu um salve, tipo, a vovô, uma linda mansão, o que que cê acha que te deu um feeling, né, com a vovô? Não, não, já acompanhei, né, aí pico, eu já tava querendo fazer umas malhações, umas paradas, mas ficava meio pá, o que que me incentivou mesmo pra vir pra pro reto, cuzão? Foi o depoimento da cunhada lá, da Deulani, cuzão, da doutora, falando do Kevin lá, falou que depois que ele veio pra cá, deu uma focada, entendeu, uma mudada na caminhada e pum, e eu tava querendo isso, né, cuzão, buscar um pouco de saúde, treino, querendo ou não sedentar, cuzão, não aguento correr até a esquina, já tô com, fumo desde os 13 anos, tá ligado? Parei de fumar cigarro faz o que, dois anos, mas já fui um, querendo ou não, um chá, né, cuzão, então, bagulho não dá, cuzão, mas vou parar agora. E o pré-treino, pai, e aí? Oxi, tomei uma parada, deixa mais animado que bala, nunca mais vou usar droga, gente, agora é só o e-protein, ele tá ligado, mano, estimulante, um pra cima. Bora, pai, mais um, então? Vamos lá. Tá, porra, doze também? Doze também, pai. Doze. Falhou, essa é a hora do amigo ajudar, pô, já, essa é a ideia. É algo que não quis ser interessante, pai, mas a sua maromba tem como principal objetivo, pai, pegar as pessoas que, de certa maneira, precisam de alguma ajuda, tá ligado? E agora é a hora de ajudar, agora, pai. Vai. Marcha. Marcha. Vamos lá. E aí, boy, conhece esse cara aí? Sério, moleque bravo aí, nova geração, salvador da rima. Eu vi esse moleque cantando minha música na loja lá que você tava comprando os panos. Sério, meu? Sério, que nem imaginava. Vi a vida dele, ele cantando no metrô, no Facebook. Entendeu? Satisfação até louca. Caraca, pai moleque. Ela é desde pequeno, família, que nós admira, entendeu? Desde... Você canta funk desde que idade, pai? Então. Funk não, né? Você canta música. Deixa eu chamar meu primo, né, pra vir aqui. E aí, Matheus? E aí, meu irmão? Matheus. Porque o Matheus é minha prova, porque ele que gravava os vídeos, tá ligado? Fala aí, desde quando? Mais ou menos que idade você gravava? Aí, 10, 11 anos. 10, 11 anos, né? O Matheus é mais novo que eu, ele tinha uns 8. 8 anos, eu falava, ele já gravava lá. Pica a letra que eu tinha, cuzão, até cantar pra você. Ele lembra, você vai ver. Esses dias nós tava falando disso, pensava que ele nem lembra, o moleque lembra a letra inteira. Pica a letra era meio que roubando o flow do MC Lão, né? Que eu era pequenininho uns 10 anos, pum. Mas a letra era assim, é, como que é? Puxa aí você, então, se você lembra. Puxa só a primeira palavra, que eu puxo o resto. Agora eu tô de nave, então tá suave. Eu de Lamborghini, ela de Ferrari. Ela diz que é top de verdade. O cordão 18 quilates. E no pulso logo um brate. Carreca a mara do Lamborghini. E também tem a Ferrari, mete o quique na cabeça. E o Mizuno no pé. Já fechamos camarote. Rodiamo de mulher. Aí pica o quê? Ele é o Matheus Fernandes. Daqui a pouco você fala, vamos fazer mais uma aqui. Deixa eu respirar. Faz mais uma, só tem dois minutos. Estão falando demais, cara. Não avisou, já. Eu pensei que tinha acabado, eu tinha arrepiado. Tinha nem ficado falando. Essa é a terceira, pai, Marcos. Eu acho que a pessoa vem do treino, pai. Não, 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 tá no meio do treino, Marcos. Eu já queria fazer o que ele faz de melhor. As pernas terminando. É. O que pode te ajudar, pai? As pernas, as pernas. Dois. Firma as pernas no chão, pai. Três. Quatro. Cinco. Segura a volta. Vai. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais um. Só mais um e você tá livre aí. Primeiro treino. É isso aí, família. Cuidado da saúde. E hoje, pai, qual foi a última vez que alguém analisou seu shape, pai? Sabe o que é isso, pai? Analisar o shape, pai? Falar você. Só a mulher, minha amiga, só. Então, pai, hoje você vai ter uma análise de shape aí, pai. Ixi, cuzão, eu passo a vergonha na internet. Não vai nada, é o começo. Não vou tirar a camiseta não, né? É, pai. Ixi, cuzão, eu tenho um monte de cicatriz. É isso, pai, mas é evolução, mano. Espinha nas costas. É isso, a gente vai tratar disso aí tudo, mano. É. E barata, chega aí, pai. Tá no canal, larga a ticha. É o seguinte, pai, você vai ter duas pessoas aqui na mansão Maroma disponível 24 horas. A hora que você falar, eu quero treinar, ele vai estar disponível pra abrir academia pra tu. Tá, porra, esses caras aí? Seguinte, pai, hoje a gente vai ter uma análise de shape aí pra gente ver o que a gente pode evoluir no shape dele, né? Qual que é o objetivo dele estar aqui, se é saúde, se é físico, se ele se incomoda com o físico. Porque, pai, às vezes a gente nem percebe, mas a gente tem uma baixa estima por causa do corpo, né, pai? Com certeza. Você saca a camisa em qualquer lugar ou você fica meio pago? Eu não tiro a camisa desde pequeno, mas é mais devido a minha cicatriz que eu tenho, tá ligado? Tem um monte de cicatriz no corpo, aí eu não tiro a camisa em público não, tá ligado? Então, vamos mudar isso aí. Pai, mas shapefala, ninguém vai ver cicatriz, pai. Sacar a camisa, todo mundo vai lá só pro corpo, vai lá, nem esquecer essa camisa. É, a mudança já começa disso aí, cara. Entendeu? A mudança é perder essa vaidade aí, já tirar a camisa e pago. Ah, então. Entendeu isso? Tem que um monte de espinha assim também, cuzão. Relaxa, mas é tratar isso aí, esse é o problema não. Entendeu? É, lógico que é. Não, esse aqui mesmo começou quando eu trepava no trem, sabia, cuzão? Caso quando eu tava com as camisetas como? Pico quando eu vendia, que eu fiquei seis anos no trem, tá ligado, cuzão? Fiquei três anos vendendo. Marreteiro, ó. É, vendendo as paradas, é quando eu descobri a rima, eu fiquei três anos rimando. Que eu vi os caras, porque tinha vários artistas, cantava violão, dançava. E pico, os caras não investiam. Eu tinha que investir na mercadoria pra ganhar dinheiro. Eu falei, eu só entrar no trem fazer dinheiro, tá mamão, então. Eu tenho um talento, já vou rimar. Eu fiquei três anos rimando. Mas pico, quando eu vendia, cuzão, carregava muito peso nas costas, ficava como suando na camiseta, tá ligado? Aí foi quando eu comecei a ter espinha assim nas costas, aqui no braço, que eu ficava como grudando, chegava no caso, eu ia tomar um banho, camiseta, como? Mas o dia inteiro eu não corre, tá ligado? Agora como? Mas desde então, eu sempre tive essas paradas assim, hoje em dia ainda tá menos. Mas é, a sua parada é o que? Espinha? É, cuzão. Por exemplo, é a última, é a última. É a última, macho. É 12. E a última vai ter o problema, pai. É, o problema é o quê? Pessoas querendo, falando que você não vai conseguir, pessoas falando que você não vai... E vai ter muita, irmão. É a última, irmão. E vai ter muita, né? Bora. Bora, pai. Um. Chega aí, pai. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Quatro. Seis. Sete. Isso. Oito. Nove. Dez. Onze. Segura, pai, agora, ó. Essa é a hora aí, ó. Pessoas falando que você não vai conseguir. Segura, 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 segura. Não, não. Não é agora. Pode fazer careta. Não tem pena não, querido. Tem medo não. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pô. Próximo vídeo, a gente vai analisar o shape dele aí. E... Mano, não tenho nem o que falar. Você é uma pessoa que é inspiração para muitas pessoas. E o que a gente vai tentar te passar aqui é que você tem que utilizar a sua rede social, a sua força, para mostrar o bem, mano. Acho que o mundo está passando por pandemia, está passando por problema em casa. Se você for na rua, você está ligado. Você nasceu no problema, você nasceu na favela. Você vê quantos barracos ali os caras estão... Marido batendo na mulher, moleque não tendo o que comer. Então isso a gente já vê diariamente, pai. E aí vai no seu rede social ver coisa ruim. Então a partir de hoje, se puder, tu mostrar o quê? Treino? Mostrar progresso? É, mano, eu estou aqui já por causa disso mesmo, buscando uma melhoria de vida aí, querendo ou não, o problema, nós já nasceu no problema, né, cuzão? E porque nós... Que nem nós estávamos trocando ele aqui, o boy do charme, o parceirão aqui, nós disse que o seguinte, querendo ou não, o universo que nós vivemos, cuzão, nós crescemos, nós nascemos numa bolha, certo? Nós vai crescendo, vai vendo o resto do mundão. Aí nós vai vendo, querendo ou não, aquela realidade que nós vivemos ali, uma realidade triste, mas é uma realidade, querendo ou não, pequena. Por isso as pessoas não olham pra nós, tá ligado? Então fica assim, nós sempre quer falar uma parada, mas nós não quer que as pessoas só lembra de nós pela desgraça. Então hoje eu já estou com esse pensamento, quero fazer umas músicas como? Diferente, mas querendo ou não, nós falamos o que é necessário no momento, tá ligado, parceiro? Querendo ou não, no momento que nós surgimos foi necessário falar uma parada que as pessoas precisavam escutar, tá ligado? Mas hoje as pessoas estão precisando escutar outra parada. Então nós sempre temos que ter essa consciência do que o mundo precisa de nós ali no momento. Nós é formador de opinião, entendeu? Nós é artista, querendo ou não, nós temos que ter elevademente essas paradas, né, cuzão? Então eu estou vindo aqui mais por causa disso também, né, cuzão? Quero mudar toda a minha vida, a vida já vem. Pelo lugar certo. Saúde, felicidade. Pai, você vai ser responsável. Você vai ser responsável aí por algumas coisas, como era do Kevin, né, pai? Eu vi uma foto dias antes, vocês treinam mó feliz aí. Como é que foi aquela foto aquele dia? Você é louco, mano. Um dia antes ele me chamou pra treinar a costa, né? Falei, bora treinar comigo. Aí eu passei o treino todo dia de costa pra ele. Aí quando acabou o treino, ele falou, vamos tirar uma foto, mano. Caraca. Aí ele chamou a galera toda pra tirar a foto, mano. Aí ele subiu ali, eu me segurei ali pra ele subir e tirar a foto. Ele vinha com os papos de competir, né, pai? Tinha, tinha. Investir na atleta? E ele começou até a tomar as paradinhas, mano. Tava evoluindo, o físico tava evoluindo. E como você falou, né, mano? A mente dele mudou. Aqui a mente dele mudou. E se ele chegava aqui, ele chegava até com a marmitinha, mano. Ele chegava aqui com o tuio aqui. Enquanto eu vi ele tava comendo aqui, mano. Ele vai vir com a marmita, pai. Ele chegava com a marmitinha aqui, mano. Comia. Mas é o certo, né, se alimentar. Finalizando o vídeo, galera. Queria que vocês deixassem o like aí também. Eu ia falar também do meu site de roupas. www.guru.com.br Onde eu vende meus bonés. Minhas coqueteleiras, né? Coqueteleira da Mansão Maromba. Pega a visão dessas coqueteleiras aqui. As puras, filho, né? As coqueteleiras, shorts, boné. Tudo disponível aí. www.guru.com.br E também dá pra falar da oportunidade do TikTok, mano. O primeiro link da descrição é o TikTok. Onde você tem... Se você baixar, você ganha um valor. E se você divulgar o link do TikTok no seu Instagram, no seu Stories, no seu Facebook, você também consegue ganhar dinheiro. Então, fideriza aí. Primeiro link da descrição. Baixa o link do TikTok. Já ganhei dinheiro. E ajuda o nosso canal a crescer. Segundo link. www.guru.com.br Marcha.